A influenciadora Vanessa Lopes falou publicamente pela primeira vez desde a sua desistência de um dos reality shows mais famosos do Brasil, o BBB. A dançarina concedeu entrevista a um programa da Rede Globo e revelou detalhes do que aconteceu durante sua participação na edição de 2024 do BBB. O programa foi ao ar na noite deste domingo, 18 de fevereiro. Vanessa Lopes tem 22 anos, nasceu em Brasília e foi criada no Recife. Ela ficou famosa em uma rede social de vídeos curtos aonde compartilhava coreografias de danças que estavam viralizando. Ela conta com mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais. Confira todos os detalhes do caso neste vídeo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quando estava confinada na casa do BBB24, Vanessa começou a questionar o que era real e chegou a sugerir que os participantes seriam atores contratados. Segundo Vanessa, ela desistiu para cuidar de sua saúde e que hoje entende o que aconteceu na casa. Na entrevista, Lopes revelou que, segundo seu psiquiatra, ela teve um quadro psicótico agudo, que é como se a mente rompesse com a realidade. Abre aspas. Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que maioria das pessoas deseja. Mas que eu não estava bem para viver aquilo. Então eu prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar da forma que eu estava lá, relatou Vanessa. Ela se isolou em sua casa de praia em Pernambuco após deixar o reality e disse que teve medo do julgamento, mas que estava cercada de amigos e da família. O tratamento de sua condição foi iniciado assim que ela saiu do programa e foi diagnosticada. Ele inclui medicamentos e terapia. Ela relatou que já tinha tido episódios ao longo da vida em que precisou de acompanhamento médico, mas que esse quadro específico nunca havia acontecido. O médico que trata Vanessa, Antônio Geraldo, revelou que o quadro pode atingir qualquer um. O quadro psicótico agudo pode ser causado por estresse, falta de sono, ansiedade, além de outros fatores. Vanessa Lopes revelou que o julgamento externo e medo do cancelamento nas redes sociais, seu meio de trabalho, pode ter influenciado sua condição dentro do BBB. Ela está bem, e voltou a praticar atividades físicas como o vôlei, que jogava quando era adolescente, e se mantém longe das redes sociais.